Vamos lá pessoal, aprender a fazer essa tapioca recheada Pra fazer essa tapioca eu vou usar massa pronta Vou mostrar pra vocês aqui qual é a massa que eu utilizo E eu vou rechear ela com banana e leite condensado Você pode rechear com o que você quiser Mas a receita de hoje é doce E fica maravilhoso pro café da manhã e pro lanche da tarde Então sem mais delongas, vamos lá pra essa receita A massa que eu utilizo é essa massa aí Massa pronta pra tapioca Você encontra no mercado muito fácil Gente, eu paguei R$3,30 nesse pacotinho de 500 gramas E eu gosto dessa marca porque ela vem com pouquíssimos bolões de massa, sabe? Ela vem mais fininha E aí é só você colocar essa massa que já tá pronta Num prato, numa tigela aí Coloca a quantidade que você achar que vai utilizar Eu vou fazer mais ou menos 3 tapioca recheadas Então eu coloquei mais ou menos meio pacote Agora a gente vai colocar sal, gente O sal é a gosto Se você quiser temperar, tempera Se não quiser, não tempera Não tem problema Eu coloquei só um pouquinho E eu vou desmanchando, tá vendo? Essas bolotas maiores de massa aí Pra ficar tudo mais fininho e mais homogêneo Vamos dizer assim Pra ficar uma tapioca bem lisinha na hora que a gente for preparar Agora com uma frigideira quente Eu tô usando uma frigideira antiaderente Não precisa colocar óleo nem nada Coloca apenas a massa, tá? Você vai espalhando assim na frigideira Igual eu tô fazendo Pra poder formar ali a primeira caminha de tapioca Então coloca uma quantidade boa Se você gosta dela bem mais grossa, coloca mais massa Se você gosta dela fininha como eu Coloca uma quantidade mais ou menos como eu estou colocando Pra ela não ficar tão grossa E aí com a colher você vem espalhando, organizando Deixando tudo bem redondinho O mais perfeito possível que você conseguir Vai deixando ali ó, bem ajeitadinho Depois de um minuto, minuto e meio mais ou menos Dependendo da potência do teu fogo Ela já tá pronta pra virar O ideal é na hora que ela estiver soltando, tá? Você dá uma mexidinha na frigideira Se ela soltar do fundo ela já tá pronta pra virar Daí você espera mais um pouquinho Agasalha mais um pouco E ela já vai tá pronta pra sair daí E você já coloca num recipiente pra rechear Tá pronta a nossa tapioca Agora chegou a hora da gente rechear a nossa tapioca Eu vou fazer o recheio de banana Então eu vou cortar ela em rodelas aqui Mas o recheio você pode fazer com o que você tiver em casa Com o que você quiser Carne seca, presunto e queijo, Nutella O que você quiser, gente Tudo fica gostoso E agora eu vou pegar a nossa massinha de tapioca Vou colocar leite condensado Meu leite condensado tá até acabando De tanto que eu faço essa receita aqui Leite condensado, gente Coloca aí a quantidade que você quiser Eu gosto bastante de leite condensado E aí eu vou colocar agora as bananas em rodelas Bem bonitinhas, bem agasalhadas Agora é só fechar e comer Meu povo, tá pronto E tá maravilhoso Vocês não tem noção Do tanto que isso é bom Sério, simplesmente façam aí E 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 aí Obrigado.